E não tem vídeo de divergente, convergente e tal, porque eu não tinha dinheiro, é por causa disso, cara. Yeah, aparentemente tem uma filha custa pra caralho, então... Mas tem Love, que eu acho que é melhor, é simples. Apesar de eu não achar muito boa, mas é melhor, é. Eu nem vou assistir, mano, convergente. F*** isso. Então, Love, Amor, que é uma série original da Netflix, logicamente, né? Que aposta nessas paradas novas e loucas e malignas e tal, que conta a história desses dois personagens, que é o Gus e a Mickey, que é uma mulher gostosa e um nerd. E eles se apaixonam e tal. É? Não, não sei. Você assistiu a série? Não, não é muito assim que acontece, não. Na verdade, é um pouco mais realista, em que você vai vendo as interações deles dois com um, com o outro e também com outros personagens. Sabendo se realmente ele é bom, ou se ela é boa, ou o que faz a personalidade deles ser do jeito que são. Os seus problemas, tanto psicológicos como sociais. Aliás, é uma série um pouco complicada, mais simples ao mesmo tempo, apesar de eu não ter gostado muito, mas, sei lá, eu não vou esconder que a série é boa, porque ela é mais ou menos. Essa série é que nem Guerra Civil, você vai ter que escolher o lado. Ou você gosta do Gus e odeia a Mickey, ou você gosta da Mickey e odeia o Gus. Ou você odeia todos os dois lá perto pro final, porque simplesmente se torna pessoas terríveis. E você vai aprendendo isso ao decorrer da série e tal. Isso é spoiler? Eu acho que eu acabei de dar spoiler. Talvez você não pense assim, então não é spoiler. A série traz um roteiro um pouco realista, principalmente na questão do relacionamento, em que as coisas não são tudo flores, e pessoas não são quem elas realmente, sabe, são. Você tem problemas, pessoas tem problemas, seu namorado, sua mulher, todo mundo tem problemas. E realmente, às vezes, as pessoas não são uma comédia romântica. Porque se você não percebeu, ou se você nunca namorou, sei lá, casou, alguma coisa desse tipo, O seu relacionamento vai ter baixos, tipo, baixos terríveis, não como comédias românticas, baixos mesmo. Ou vai ter altos. E por conhecer a pessoa é um alto, eu acho, né, sei lá. Agora, por tentar trazer a realidade, também os personagens, principalmente o Gus e a Mickey, lá perto da metade da série pra lá, eles não são, você não consegue se relacionar com eles assim, entendeu? Tipo, eles não são boas pessoas. É isso que eu quero dizer, a série traz um pouco de humor negro, mais ou menos. Também é engraçado em certos pontos, principalmente por causa das situações. Mas mesmo assim, os personagens, eles são meio ruins. É tipo a Bela do Crepúsculo. Eles esperam que você, tacando um bocado de defeito nesses personagens, em alguma parte de você, vá ter, tipo, ó, eu já passei por isso, é mais ou menos assim. Pode funcionar com algumas pessoas? Pode, mas comigo não. Não. E é porque eu passei já por certas coisas, não. Mas simplesmente, não. São só duas pessoas terríveis que se merecem. É só isso, cara, que a série me mostrou. Agora, uma coisa que me incomodou muito foi a atuação da Gillian Jacob, que é a Mickey, que é basicamente a Brita de Community. Eu não tô dizendo que é basicamente, é a Brita, cara, de Community. Ela não atua, ela não é uma personagem. Ela não é a personagem do roteiro. Ela é a Brita. É a Brita. Não. Isso me distanciou muito do personagem dela, porque eu já achava a Brita no Community uma merda foda. Então, quando ela começou a atuar, eu comecei a... É a Brita, Community. Você não tá sendo a personagem da série. Você tá sendo a Brita no Community. Falando coisas do roteiro. Hum, não. No final, cara, Love é uma série mais ou menos. Ela tem a sua parada legal, que é trazer um relacionamento, também personagens um pouco mais pé no chão. Mas, mesmo assim, falha, porque os personagens, você não gosta deles, cara. Chega um ponto na série que você começa, Caralho, mano, as pessoas são terríveis, velho. Não. Não que os atores sejam ruins. Eu acho que os personagens que foram inscritos de uma maneira meio estranha, talvez isso seja a parada da série mesmo. A segunda temporada, eu acho que já foi confirmado. Então, talvez, talvez, a série evolua pra uma coisa mais interessante. Porque tem um fechamento na primeira temporada e tal. E a segunda promete ser um pouco mais legal. Eu, sinceramente, não tô muito afim de assistir a segunda temporada. Mas, se eu tiver Netflix ainda até lá, porque Netflix custa dinheiro, né, velho? Então, tem umas limitações aí. Eu, talvez, assista. Mas, não. Barra. Isso. Raspar o cimento. É agora que você tem que fazer isso. Então, pessoal, é isso aí. Tomara que vocês tenham gostado. Bota aí nos comentários o que você achou de Love, Amor, da Netflix. Se você assistiu, se você não assistiu, porque você gostou, porque você não gostou. Se você gostou de certos personagens, não gostou de outros, dos seus relacionamentos, se você sentiu que, ó, isso aconteceu comigo, ou alguma coisa assim, sei lá. Não se esqueça de se inscrever no canal e me seguir no Twitter. Também se inscreve no site Multiverso. E, como sempre, cara, fui!